Vamos acionar Camila Rodrigues aí, três homens são presos por tráfico de drogas e a Camila vai trazer a informação ou drogas que eram escondidas dentro de pacotes de arroz, Camila? Exatamente, Aluares, tudo isso para despistar as ações policiais, mas o batalhão de terminal conseguiu identificar, localizar essas três pessoas envolvidas com tráfico de drogas que já são conhecidos, já tem passagens pela polícia. A gente vai conversar agora com o Major Caminiche, que vai dar mais detalhes para a gente. Muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui. Major, como é que foi essa prisão? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Pois bem, na manhã de ontem, nossos policiais aqui do batalhão de terminal recebeu uma informação de usuários do transporte coletivo. Nós repassamos essa informação para os nossos policiais do serviço de inteligência, que fizeram o monitoramento e repassaram para os nossos policiais do serviço operacional, que procederam à abordagem e confirmaram a denúncia, que traficantes estavam armazenando essa droga em sacos de arroz para não chamarem atenção, para disfarçarem. Eles foram presos, então, aqui nas imediações, inclusive? Positivo. Aqui nos arredores do terminal do DERG, já é conhecido essa situação, mas nós do batalhão de terminal estamos atentos, né? Inclusive, no ano de 2023, em relação ao ano de 2022, nós dobramos a quantidade de ocorrências de prisões em 100%, né? Ou seja, duas vezes a mais do que em relação ao ano de 2022, né? Justamente sabendo desse problema que ocorre aqui nessa região. Agora, quem são essas pessoas presas? Inclusive, já são conhecidos, tem ficha criminal extensa. Com certeza. Um deles tem passagem por homicídio, roubo e receptação, e o outro já também tem passagem por trato de drogas e roubo. São dois traficantes e um usuário. Eles continuam presos? Sim, permanecem presos. Foram apresentados ontem a autoridade policial, que encaminhou eles para o sistema penitenciário, onde hoje, na data de hoje, passarão pela audiência de custódia. Oláres, eu conheço um pouco aqui a região, porque eu já morei no setor Perim, que é logo ali abaixo, né? A gente está aqui no terminal do Dergo. É uma região que era muito problemática. Como é que é a situação hoje aqui, por aqui, Major? Tendo conhecimento dessa incidência criminal na região, nós estamos reforçando o policiamento, não só intraterminal, não só aqui dentro, mas também, como já foi dito aqui nos arredores, justamente porque a gente tem conhecimento que essa criminalidade aqui nas imediações acaba respingando aqui no interior do terminal. O senhor acredita que eles utilizavam esses sacos de arroz para despistar mesmo as ações policiais, já que vocês fazem esse monitoramento ostensivo? Sim, mas nosso serviço de inteligência está atento, faz essa confirmação, e quando nós procedemos à abordagem, nós já temos o conhecimento qual que é a dinâmica, o modo dos operandes que eles têm atuado aqui nas imediações. Vocês aprenderam vários tipos de drogas, né? Sim, foram porções de crack, porções de cocaína e porções de maconha, né? Ou seja, tem para todo gosto. Infelizmente, essa foi a realidade que nós temos deparado aqui na região, mas essa situação tem sido alvo da nossa atenção. Muito obrigada pela sua participação, Major, que é ministro da Polícia Militar aqui do Batalhão de Terminal. Olá, Luares. Obrigado, obrigado aí, Camilo. O que está acontecendo, né? A polícia está batendo ali, está percorrendo áreas como região do Dego, centro de Goiânia, e os bandidos estão, né? Os usuários de drogas que praticam crimes estão circulando. Ontem à tarde, no final da tarde, por volta de 6, 7 horas da noite, eu passei em frente à rodoviária de Campinas, eu pensei que estava tendo, era um show ali. Tanta gente aglomerada, usuário de drogas em frente a umas barraquinhas que tem ali em frente à rodoviária de Campinas, tudo usuário de drogas, aquele lote que tem ali em frente à rodoviária também, aqueles pés de mangas, aquelas árvores ali, lotado de barraquinhas ali debaixo, pessoal, usando drogas, aí o negócio está complicado, né? O negócio está acontecendo, né?